Ladrões se passam por passageiros e roubam um motorista de aplicativo aqui em Cuiabá na noite de ontem. Os detalhes nós temos mais uma vez com o José Porto. Os criminosos abordaram a vítima da vida Mato Grosso ao lado ali da Praça da Mandioca. É um rapaz que estava com esse carro, ele é motorista de aplicativo de transporte. E eles acabaram rendendo ele com uma arma, depois a polícia descobriu que essa arma se trata de uma réplica na realidade. E é claro que a vítima não ia discutir isso. Entregou a chave do veículo, eles pegaram esse carro da região central de Cuiabá. E já lá na Avenida Brasil, entre ali o bairro Morada do Ouro e o CPA 1 e 2, os policiais da Rotam conseguiram fazer o acompanhamento e abordagem dos dois homens. Eles até entraram na contramão, fizeram algumas manobras arriscadas no bairro ali na região. Depois saíram no veículo e estavam portando aí o simulacro. Claro que para a polícia à noite, para a vítima não existe simulacro. A réplica muito parecida de uma arma de fogo. Os policiais efetuaram um tiro da porta, inclusive, para deter aí a fuga dos dois criminosos. Eles acabaram presos na ação da Rotam. Esses dois rapazes aí, é o Marcos Paulo Moraes Júnior, que tem 31 anos de idade. E o outro é o Matheus Vinícius César de Souza, de 19 anos. A suspeita é claro que eles já teriam aí, possivelmente, alguma ação criminal planejada também com esse veículo ou passaria adiante. Vítimas desse aplicativo aí são várias, né? Geralmente são de 10, até mais, né? Que acontece aí na noite aí da Grande Cuiabá e Vargas Grande. Geralmente eles acabam levando para algum lugar bem isolado, né? Abandonam a vítima, né? E levam os seus pertences, os veículos, tudo. Ou seja, conseguem ali celular, dinheiro e o veículo também, né? E pelo menos, quando não passa adiante, eles usam esse carro por um tempo. Sim, exatamente. Podem usar, né? Fazer como dobrê o veículo aí e praticar outros roubos, né? Que é a modalidade que eles estão usando agora. A suspeita é que pelo menos um desses homens presos aqui pela equipe do senhor já tenha passado pela polícia. Não seria aí, digamos, inexperiente no crime, né? Sim, segundo informações aí de outros policiais militares que nos ajudaram lá no cerco que fizemos lá para a detenção dos mesmos aí, eles informaram aí que já fizeram prisões aí do elemento várias vezes já. Já é conhecido das guarnições na área, o terceiro batalhão inclusive, né? Sim, já é conhecido, bastante conhecido por lá. Agora, sargento, existe alguma dica que a Rotam passa para esses motoristas de aplicativo? Ou seja, é possível melhorar, digamos, o nível de segurança? Eu sei que é uma missão difícil porque quem está trabalhando na rua também escolher passageiro, mas no aplicativo parece que ele tem aí algumas regras, né? Que precisam ser seguidas, que isso ajuda a melhorar o nível de segurança, né? É assim, o que a gente procura orientar, né? São os locais, né? E saber escolher seus clientes, né? Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neles.